Olá, nós estamos aqui no nosso sétimo dia da novena, a irmã Natividade e eu, a irmã Mariane, somos irmãs paulinas e hoje o tema da nossa novena é as tribulações do ministério. Comencemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorre-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Acreditei até mesmo quando eu dizia, é demais o sofrimento na minha vida. Volta, minha alma, a tua paz, pois o Senhor te fez bem. Ele me libertou da morte, livrou-me meus olhos das lágrimas, preservou de uma queda meus pés. Caminharei na presença do Senhor, na terra dos vivos. Deus, repleto de misericórdia, que por intermédio de Jesus transformaste Saulo, empenhado em vos perseguir no incansável Paulo, apóstolo da vossa igreja. Por sua intercessão, libertai-nos o coração de todo egoísmo. Tornai-nos transparentes a vossa palavra, e inteiramente doces ao vosso Espírito. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Apresentemo-nos como servos vossos, por causa de Jesus. Mas trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder vem de Deus e não de nós. Somos oprimidos por todos os lados, mas não arrasados. Postos em apuros, mas não sem saída. Perseguidos, mas não abandonados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre, levamos em nosso corpo o morrer de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa existência mortal. O texto de hoje é tirado da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Que é uma carta composta por diversas outras escritas de Paulo. Muito interessante isso. Mas há um dado que nos chama a atenção de modo geral no texto dessa carta. Paulo fala a respeito, em algum momento, do seu sofrimento por levar o Evangelho. E no texto de hoje, ele justamente vai falar que ele é oprimido por todos os lados, mas não arrasados, postos em apuros, mas não sem saída. Perseguidos, mas não abandonados. E ele vai usando essa linguagem assim, que é fantástica e que nos leva justamente a uma compreensão. Primeiro, viver no ministério é saber que você vai experimentar provações, dificuldades, lutas, lágrimas, choro. E por que tudo isso? Não é porque Deus é mal, não é porque Deus é ruim, não é porque Deus é um carrasco. Mas é justamente pelo seguinte. Quando você se coloca como um mensageiro do Evangelho, levando luz, onde existem trevas. Levando paz, onde existe guerra, libertação, onde as pessoas estão cativas. Isso vai incomodar. Isso vai balançar as estruturas de morte. Pensa, quando um cristão convicto da sua fé, entra nos meandros da política, por exemplo, e lá denuncia os erros. Pensa, um cristão que quer resgatar jovens, pais de família, homens e mulheres que estão nas drogas. Imaginou? É uma tribulação, há uma dificuldade que é posta. Isso é a cruz que a gente carrega. Paulo, ele viveu isso. Paulo experimentou isso. Levando a verdade, onde existia mentira, ele foi perseguido. E aqui há para nós algo muito importante. Embora perseguidos, não seremos derrotados. Embora perseguidos, não conseguirão tirar de nós aquilo que é o mais precioso. É por isso que Paulo vai falar, inclusive, que ele traz um tesouro em vaso de barro. Esse tesouro não vai ser perdido. E ainda que se morra pelo Evangelho, meu amigo, minha amiga, não está perdido. A ressurreição para aquele que morre pelo Evangelho. A vida eterna por aquele que vive de acordo com a verdade. E aqui eu quero fazer uma ligação interessante. No primeiro dia da nossa novena, nós ouvimos falar de Estevão. Que foi apedrejado e Saulo estava lá. Estevão é uma palavra em grego, que significa, sabe o quê? Coroado. Olha que detalhe interessante. Na linguagem martiriológica, presente, inclusive, nas Sagradas Escrituras em Apocalipse. Aquele que morre, recebe uma coroa. Por que eu estou falando sobre isso? Por que Paulo, segundo a tradição, ele morre. Ele morre. Decapitado em Roma. E nesse sentido, aquele sangue de Estevão, foi semente para a vida entregue do grande apóstolo Paulo. E nesse sentido, eu quero dizer a você, Paulo está na glória com Deus. Porque ele entregou a sua vida pelo Evangelho. Perseguido. Morto. Mas não derrotado. Ele foi coroado. Pensa nisso. Você tem vivido essa entrega pelo Evangelho. Dê a sua vida pelo Senhor. E você verá. Nunca haverá derrota. A vida eterna te espera. Jesus, eu vos louvo, porque escolheste o apóstolo Paulo como testemunha total da entrega a Deus e ao próximo no amor. São Paulo, intercedei por nós para que possamos conhecer, amar e servir com todo o nosso ser a Jesus que encontrastes no ardor da perseguição e que se tornou para vós princípio de vida e de dom a Deus, ao próximo no Espírito. Fazei com que estejamos sempre disponíveis a seguir em tudo o caminho de Jesus que obtende de Deus as graças de que tanto necessitamos. Que pela poderosa intercessão de São Paulo, homem de Deus e coluna da igreja, o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, nos enriqueça com as graças de que temos necessidade e nos conduza à vida eterna. Amém. Obrigado pela sua companhia, por estarmos juntos, conectados em oração, conectados à nossa mesma fé. E amanhã, esperamos novamente vocês para continuar a nossa novena. Vamos encerrar em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amanhã, amém. Amém. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma